Aqui a gente trabalha com serviço de banho e tosa, consulta, cirurgia, internação. A gente também trabalha com a venda de rações e alguns produtos de pet shop. No Pravet a gente consegue atender tanto o pessoal que vem fazer compra de rações, produtos pet shop, tanto com roupinha, brinquedo, ossinho, petisco, caixinhas de transporte, bolsa de transporte, pazinhas, comedouros. Temos serviço de banho e tosa, temos atendimentos veterinários especializados como oftalmologia, oncologia. Temos aqui na própria Pravet um ortopedista, fazemos cirurgias, consultas em geral. Atendemos horário comercial, 24 horas, mas as portas ficam abertas aqui das 8h às 6h da tarde, mas no celular de plantão sempre tem um veterinário disposto a atender. A gente fica localizado na rua Ciro Bueno, número 272. O telefone para contato fixo é 3217 3076 e o telefone celular para emergência 99172 6446. A gente fica localizado na rua Ciro Bueno, número 282. Legenda Adriana Zanotto